Oi gente, tudo bom? Hoje finalmente é o dia da nossa resenha da aquarela da White Nights. Se você não viu o primeiro vídeo que eu fiz abrindo a embalagem, vendo a consistência dela, falando sobre a empresa da Nieviasca Palitra, não, Nievskaya Palitra, ou palavrinha, eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo, pra quem não conhece a empresa, porque eu também não conhecia, falei umas coisas interessantes lá, bem uma carinha de aula pra quem quiser saber, porque eu sei que vocês são curiosos, porque eu também sou. Então hoje a gente vai testar essas três cores que eu recebi da Isadora, foi o apoio dela, e ela tá sempre aqui pelo canal comentando e ajudando, que é bem legal. E aí a gente vai fazer aqueles testes de sempre, que é aquelas nossos testes de transparência, opacidade, expansão e etc. Se você viu o primeiro vídeo, você deve lembrar que quando eu apertei a bisnaga pra ver a consistência e ela não voltou, eu tinha colocado aqui na tampa do meu godê da Lucas, o azul e o magenta. E o amarelo eu vou colocar aqui depois, porque é onde eu tenho um espacinho da cor amarela, tá? Eu vou usar o restinho da folha do papel Canção Mixer Média, se você não conhece esse papel, se você tá na dúvida, se você quer comprar, tem um vídeo completo da resenha dele aqui no canal. Link tá aqui em cima e aqui embaixo. E como eu só tenho dois pedacinhos que geralmente eu corto, eu vou usar esse aqui que tá frente e verso e esse que é o verso. Esse aqui, inclusive, foi um dos testes que eu fiz sobre o lápis de cor aquarelável do Gold Faber. Também vou deixar aqui em cima e aqui embaixo. E como eu só tenho esses dois restinhos, que talvez eu acho que vou mexer com mais, porque eu vou precisar de mais, talvez eu também use o papel da Artools, que também já tem resenha neste canal, link em cima e link aqui embaixo. Esse também é um papel de trezeira de gramatura celulose, então esses dois são celuloses que eu vou usar aqui na resenha, tá? O papel da Artools dá uma diferençazinha, um pouquinho diferente em comparação com o Monval, mas pra mim não tem problema, eu amei a textura, já deixando a fofoca pra vocês. Então, como eu andei fazendo resenha aqui do papel, eu vou usar esses dois lados avessos, ok? Então eu vou deixar por aqui pra eu poder usar. Só pra lembrar, eu vou usar o meu amado pincel que veio no estúdio da Lucas, ele é número 8. Ele não tem mais o número, porque tá mega velhinho, ele é um pincel redondo que tem essa pontinha aqui. E ele é sintético. Tem um vídeo dele bem antigo já aqui no canal, então quem quiser fuçar, pesquisa. E a minha água aqui neste vidrinho de geleia, eu acho muito fofo. Eu sei que vocês gostam de ver a consistência, né, e por curiosidade que eu também tenho, então eu vou fazer isso aqui com o estúdio mais próximo, fica mais fácil de ver. Eu coloquei essa tinta da bisnaga ontem aqui e ela secou bem. Ela é bem forte e ela é bem melequenta. E eu pinguei na minha mesa. Essa aqui é a consistência do nosso azul cobalto. Eu tô no máximo do meu zoom. Eu vou aproveitar e já passar o aqui. E eu tô na parte avesso do papel que eu sou mix médio, que é liso. E essa cor é muito bonita. Molhado, aparentemente, ele tem um degradê bem bonito. Não fica tão marcado e faz um degradê homogêneo. Não fica aquela coisa chapada ou muito rígida. Eu vou agora ativar o magenta. Como ele é muito escuro, eu não vou fazer isso tão próximo. Porque mesmo com a luz aí, não vai aparecer muito. Ele tá bem durinho aqui. E agora pra amarelo, eu vou colocar aqui. Opa, desculpa. É complicado olhar pro pincel e colocar as coisas aqui. Também tem que olhar pra câmera pra ver se tá focando. É bem denso, bem vibrante. Essas tintas sujam bastante o pincel, porque realmente são bem pigmentadas. Vou deixar esse polvo secando e a gente vai pro próximo. Inclusive, antes que eu esqueça, perguntaram pra mim no Instagram e no... Acho que no YouTube, não lembro. Se a aquarela da White Nights tem cheiro muito forte. Que eu acho interessante também olhar, porque a gente esquece, né, na prática. Tanto a magenta, quanto o azul, quanto o amarelo... Tem um cheiro, assim, não é forte. Tipo, quando eu passo no papel e tudo mais. Eu não sinto. Mas, claro, se você enfiar o nariz aqui na bisnaga e cheirar, tem um cheirinho meio forte. Tipo, incomoda, assim, quando você cheira. Mas, nada que seja desagradável pra gente que pinta e tudo mais. Eu, pelo menos, não estou sentindo nada enquanto eu estou pintando. Eu vou pegar aqui a nossa caneta da Micron Sakura, que é a prova d'água. E vou fazer aqui no cantinho também. A nossa fita preta. Pra gente ver se ela é muito opaca e tal. Eu gosto de fazer grossinha mesmo, porque fica melhor pra ver. E aí, eu vou deixar ela secando aqui. Pra secar bem antes de passar a água e tal. No caso, eu vou agora fazer a parte da expansão aqui. Ah, a expansão dela é linda. Nossa, explode. Maravilhoso. Sai, vou, vou, vou fazendo essa aí. Muito lindo. Eu dei uma leve escurecida na cor da câmera aí, pra conseguir pegar melhor ela explodindo. Magento. Magento grudou aqui do meu jeito. Ele está derretendo um pouco. Fazendo duas vezes pra ver se a quantidade que expande é legal, já que são poucas cores. Ai, que lindo. Ele empurra as cores. Nossa, perfeito. Que lindo. Nossa, real. Muito lindo. Quer ver? Eu não resisti. Precisei trazer pro mais perto. Gente, olha isso. Ele expande e fica meio granuladinho no meio e continua expandindo fora. Muito lindo, mano. Eu devia colocar mais vezes, né? O papel próximo da câmera pra mostrar essas expansões. É que eu fiquei chocada. Aqui com o magenta. Ele expande um pouquinho diferente. Mas depois que ele fica grosso, ele começa a fazer o amarelo aqui perto, que foi o que mais expandiu. O papel já tá dando uma secada. Fica mais superficial. Fica mais superficial. Mas ficou muito bonito. Ele expandindo aqui. 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 E aí E aí Quando esses quadradinhos secam que eu tava fazendo de novo de propósito Porque ali na outra folha acho que ficou tudo muito acumulado, eu não curti Eu vou literalmente misturar tudo aqui no papel mesmo as cores primárias pra ver o que elas dão O meu azul deu uma acabada, então eu vou colocar um tequinho mais Uma tinta bem densa, bem concentrada, se aperta a bisnaga ela não sai Ela vai bem no próximo E aí ela entra em contato com ela e começa a escudir a cor ali Esse magenta ele é um tom um pouco mais fechado, um pouco mais escuro Então eu vou colocar aqui o magenta Vou pegar o azul, tentar ver como é que sai com a roxada deles Fica um violeta levemente lavando escuro, sabe Vou puxar um pouco ele aqui Fazer um pouco de azul Dá um tom exurdeado bonitinho Magenta e um pouco de amarelo Dá um tom melhor ao arrozado, mas vou colocar um pouco mais de amarelo Não fica muito alaranjado Mas ele fica um tom meio, querendo ser um ocre Tem um tom mais terroso mesmo Porque esse tom de magenta realmente é um tom mais fechado Não fica aquele laranja cadmium que a gente tá acostumado Porque também ele não é tão vibrante Mas ele mistura em tons bonitos e interessantes Que justamente a gente usa bastante na botânica Porque esse kit é justamente da botânica Se você não me segue nas redes sociais Eu faço live na roxinha O link tá aqui embaixo Eu queria saber o que vocês querem que eu aquarele com esta aquarela Provavelmente eu vou fazer isso lá na roxinha, né Na Twitch Onde eu faço lives Eu ando aparecendo muito mais lá do que aqui Tem as minhas redes sociais Twitter e Instagram Que é uma rede social que eu fico bastante O senhor TikTok Que eu posto bastante conteúdo por lá A gente tá crescendo bem por lá Achei bem interessante Se você também não sabe Eu tenho um curso de aquarela pra iniciantes O link tá sempre aqui embaixo Tem a minha loja também do Instagram Onde eu confecciono sketchbooks De aquarela para aquarela Como este sketchbook aqui também Tem argolinhas Como também pra técnicas secas Então é só vocês entrarem em contato comigo Com o link que tá aparecendo aqui embaixo Pra poder encomendar comigo Que eu por enquanto tenho só 5 unidades Vamos lá ver o resultado Eu tô já um baita tempão esperando isso daqui secar Mas ainda está molhado Mas vai assim mesmo O degradê dele é bem homogêneo E é bem bonito Não fica tão marcado Que nem outros tipos de aquarela Mesmo sei lá Por ser uma profissional né O ideal é que fique assim mesmo E as cores são bem bonitas Esse magenta ele é bem mais fechado Bem escuro Esse aqui é um papel mixed média Aquele da Canson Continuando no papel da mixed média Que eu fiz vários estudos Eu refiz esse das quadradinhas transparentes Porque ficou tudo muito em cima do outro E o nosso magenta Aqui na lateral Que eu tinha mencionado lá no primeiro vídeo Caramba, mas eu tô muito atrapalhada esses dias, credo Aqui ó Ele é Transparente Tem um quadradinho branco Então realmente bate Dá pra ver o quadradinho de baixo Do meio e de cima O nosso azul Ele é Semi-transparente Que nem aí Mostra no quadradinho Aqui da lateral Consigo ainda ver Eles Nas camadinhas E o amarelo Por ele ser bem Forte Ele é Semi-transparente Aqui ó Mas Eu enxergo algumas camadas Debaixo dele Mas como fica estourado Esse amarelo Não dá pra ver 100% Aqui Na nossa Faixinha preta Ele realmente É transparente Ele não cobre Tanto aqui A linha preta O nosso azul Semi-transparente Realmente Ele cobre um pouquinho Ali ó A linha preta Mas mesmo assim Dá pra ver A linha preta em si A camada em cima E tudo mais E o amarelo Dá pra ver Os pontinhos Do pigmento Cobrindo Também é Semi-transparente E o mesmo acontece Igual com o azul Que eu mencionei E assim Olha a expansão Que eu fiquei Ai que lindo Vocês viram né Eu surtando É muito gostoso Quando ele explode Na água E né Eu não consigo me controlar Eu precisei fazer Várias vezes O azul Depois que explode As ramificações Em volta dele Dá uma apagada Mas no centro Ainda fica A cor Ele dá uma leve Apagadinha Mas continua colorido Continua forte O magenta Ele continua A ser bem fechado Ele dá uma apagadinha Fica o magenta Levemente Querendo amarronzar E o amarelo Sendo amarelo Sendo neon Sendo limão Eu gostei bastante Da mancha Que o magenta faz Depois que seca E depois que ramifica É Porque o azul Não tem muito né E o amarelo Vira uma mancha Num geral Manchada E eu gostei bastante Essa mancha Do magenta Me lembrou bastante Até as manchas Que a Sennelier faz Que também fica Essa sombrinha Clara Da ramificação E eu gostei bastante Se a gente for olhar Essas expansõezinhas Aqui Lembrar daqueles Ícone Do triangulinho Que eu mencionei No vídeo Lá da embalagem O amarelo Ele é preto De um lado E branquinho Do outro Então quer dizer Que ele mancha Mais ou menos Né O amarelo Realmente Faz sentido E o magenta Também é igual O amarelo Tem o triangulinho Meio a meio Então é um meio termo De manchar Não sei Eu gostei Das manchas De boa parte Deles Eu estou curiosa Pra ver Como que eles vão Funcionar Durante a pintura Mas eu achei Interessante Então eu particularmente Não tenho certeza Se o triangula Realmente Sobre um aviso Cuidado Que mancha Sua roupa Ou Tá falando Sobre as manchas Na aquarela Se alguém tiver Essa informação Confirmada Deixa nos comentários Por favor Porque foi a primeira Aquarela Que eu vi Essa informação No gráficozinho Sobre os triangulinhos Tá E aqui Estou eu de novo Com os quadradinhos Eles estão molhados Mas mesmo assim Já dá pra ver Que eles estão Aqui bem No processo De ser transparente O amarelo Mesmo molhado Ele já deu Uma leve Cobertura Já ficou um pouquinho Opaco Não tá tão transparente Dá pra ver Mais ou menos Os quadradinhos Ali embaixo Mas Vai resultar Basicamente Da forma Que vocês viram Aqui né E Vocês viram Que eu misturei Literalmente A cor A cor seca Dá pra ver Ainda um pouco Os pigmentos Do azul E um pouco Do magenta E esse refluxo Que deu aqui Porque teve Acúmulo de água E aqui em específico Teve uma manchinha De azul Que ficou O tom de roxo Deles é um violeta Mais quente Querendo ir ali Mais ou menos Pros caras Cantinho do marrom Não é um violeta Mais frio Mais roxo É um violeta Achei bem Discreto Assim Eu achei interessante Não é o tom De violeta Que eu costumo gostar Mas pelo menos A aquarela Mistruou e deu O tom Que era pra dar O verdezinho Eu achei muito bonitinho Esse tom E O magenta Com o amarelo Deu esse tom Meio terroso Meio neutro Não tem lá Um brilho Laranja Ou alaranjado Mas caiu Para o tom Terroso Que faz sentido Cair para o tom Terroso Então Ele misturou E aí Ia variar Também pela proporção De amarelo Magenta Também Que eu coloquei Como eu vi Que ia ficar Muito escuro Por isso Que eu coloquei Mais amarelo Mas Mais resumidamente Esses são os resultados Da nossa resenha Da White Nights Se vocês tiverem Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Que eu vou respondendo Me sigam lá no TikTok Que tá aí do lado Provavelmente vocês vão ver Que eu vou fazer Conteúdo pra lá Agora eu preciso fazer O testando A aquarela aqui E é isso E tchau tchau A gente vai ficar com os cachorros Tchau